Voltei pessoal para mais um vídeo no canal, gente, hoje estou num cenário muito fofinho, num cenário lindo, estou no quartinho da Valentina, vim compartilhar com vocês essa parede de nuvem que eu fiz aqui pro quartinho dela, foi tudo eu e o Marcelo que fizemos, tá gente, tudo que vocês estão vendo aqui atrás, somos todos, foi nós dois que fizemos, tudo com a mão na massa, tudo tentando gastar o mínimo possível, improvisando, ficou um resultado muito lindo, a parede ficou muito fofa, a gente não gastou quase nada, gente, quase nada mesmo, o mais caro foi a tinta pra pintar, porque a parede tinha uma cor assim amarelinha, que é da lateral aqui, então a gente quis fazer esse cinzinha, mas de resto a gente não gastou nada, essas nuvem que vocês estão vendo aqui atrás, foi feita tudo com papel contact, foi eu mesma quem fiz, eu mesma que cortei, tudo certinho, então foi algo que a gente fez com muito carinho, vou compartilhar com vocês no vídeo de hoje, espero que vocês gostem, pra quem está chegando aqui no canal agora, já se inscreve aqui no canal, eu vou compartilhar com vocês todo o que a gente está fazendo no quarto da Valentina, tudo que a gente está preparando, tudo certinho, tudo na base do DIYs, gastando pouco, economizando e fazendo nós mesmos, então se você gosta desse tipo de vídeo, já se inscreve aqui pra não deixar de acompanhar as dicas que eu vou dar pra vocês aqui no canal, tá, deixa muito like nesse vídeo e bora lá pra vocês verem como que foi que a gente fez essa parede de nuvens aqui pro quartinho da Valentina. Então vamos lá né galera, mãos na massa, mão na obra né, o quarto estava assim, esse quarto a pessoa tinha colocado um papel contact antes nessa parede, e por incrível que pareça ela colocou um papel contact que era muito bom e deu muito trabalho pra tirar, e quando a gente foi tirando esse papel de parede, se vocês repararem eu faço uma força enorme pra puxar, porque ele está muito bem colado, se a gente puxasse rápido ele se partia e automaticamente ele quebrava e tudo mais, então a gente teve que ir com muita calma pra tirar, e quando a gente conseguiu tirar tudo, olha, detonou muito a parede, a parede ficou cheia de furinhos, saiu a tinta e nem só a tinta, ela saiu um pouco do próprio reboco da parede mesmo, então eu coloquei bem pertinho pra vocês verem, olha, ficou uns furinhos na parede, ou seja, a gente ia ter que emmaçar essa parede pra poder continuar, e depois sim pintar, não ia ter como a gente tirar o papel de parede, e logo em seguida passar a tinta que era a nossa intenção, por conta de muitas rasuras que ficou, por conta do papel de parede, enfim gente, conseguimos tirar todo esse papel de parede, esse daí foi o último, deu um trabalhão da bexiga pra tirar, eu tava falando alguma coisa pra vocês, mas estou gravando por cima, porque o áudio ficou muito ruim realmente, mas enfim gente, conseguimos tirar todo esse papel de parede, ele ficou quebrando, deu um trabalhão muito grande, então é complicado esse negócio de papel contact, mas enfim, conseguimos e tiramos aí o último pedaço e temos nossa parede limpinha. Gente, começamos aqui a transformação hoje, a tinta já tá aqui, tá tudo preparadinho, o Marcelo vai lixar a parede, eu comprei umas lixinhas aqui pra gente lixar, eu já vou mostrar pra vocês a cor da tinta, mas aqui já tá lixo, ó, já vamos começar a lixar, vamos pintar e já vamos começar essa transformação aqui, vamos ver como que vai ficar, torçam aí pra que dê bom. Ó, a Marcela já começou a passar a fita, eita saúde Marcelinha! Olha senhor pai, a Marcela já começou a passar a fita, gente, o segredo da pintura é passar essa fita bem certinho, Porque senão depois fica horrível o recorte Então tem que levar bem a sério Tem um ajudante? Nossa Você fez o quarto dele Agora ele tá te ajudando a fazer o do irmãozinho ou da irmãzinha, filho? Que bom, meu amor Então pronto, pessoal O Marcelo passou pasta na parede toda Depois que ele passou a pasta em todos os buraquinhos A gente esperou secar Lixamos bem a parede Depois de lixar a parede, limpamos ela Deixamos ela bem limpinha Pra aí sim começar a aplicação da tinta Fizemos o recorte todo certinho Todo separado pra não dar problema Pra as coisas ficarem bem feitas E fomos assim aplicando a tinta Demos três demãos nessa parede Teve a necessidade de dar três demãos Porque a gente viu que tava ficando manchado ainda Naqueles lugares que a gente passou a massa Mas por fim, depois eu vou mostrar pra vocês o resultado E ficou muito bom A gente pintou tudo muito certinho E graças a Deus o resultado foi muito melhor do que a gente esperava Por conta dessas manchinhas Aí o Marcelo já tá passando a última demão Olha, e vocês já conseguem ver que mesmo molhada A tinta já cobriu muito mesmo Então foi três demão Mas ficou tudo ok Agora vamos partir para as partes das nuvens, gente Eu fui na internet Escolhi uma nuvem que eu queria Um modelinho que eu queria de nuvem Recortei um molde Comprei um papel contact E aí sim eu fui desenhando Nuvem por nuvem no papel contact Eu escolhi três tamanhos, tá? Essa é a grande Eu fiz uma média E depois eu fiz uma menorzinha Uma pequenininha, né? Pra ficar três tamanhos Foi assim que eu achei melhor O meu gosto Mas isso daí vai de pessoa pra pessoa Depois eu passei tudo pro papel Depois de cortar tudo Fomos lá aplicar na parede Nuvenzinha por nuvenzinha E olha aí O Marcelo já tá aplicando Deu um trabalho pra tirar ali Porque como é bem redondinho Dá trabalho na hora de tirar o papel Mas ficou muito bacana Eu não esperava esse resultado Eu não esperava que ficasse tão bom assim Mas a gente foi colocando aleatoriamente Eu não queria nada muito certinho Tem muitas pessoas que colocam Num quadradinho exato Que mede Mas não era a minha intenção Não era o meu plano Então eu fui colocando mesmo ao olho Sabe? Eu fui colocando um tamanho De um tamanho de outro Aí o Marcelo tá com esses cílios, gente Pra poder auxiliar na aplicação, né? Pra poder ficar bem rentezinho a parede E não criar bolha Mas tem uma espátula Tem um cartão Tem alguma coisa aí perto de vocês Que isso vai ajudar muito mesmo Então ele foi colocando Eu fui olhando de longe, sabe? Eu quis colocar as grandes E meio que fui seguindo assim Na linha horizontal, sabe? Grande, grande, grande Depois média, média, média E aí sim eu fui descendo toda a parede Eu não quis também colocar a parede toda Eu quis colocar até a altura do berço Porque essa parede é onde vai ficar O berço da Valentina Então eu fui descendo Até a altura que eu queria E no meio de tudo tem brincadeira, né? Tem distração Porque as coisas têm que ser assim E agora aí, gente Fiquem com o resultado Da nossa parede de nuvens Do quarto da Valentina Do quarto da Valentina Vou finalizar o vídeo pra vocês aqui de novo Nessa parede, né, é lógico Porque o meu xodó, vou confessar pra vocês Que eu gostei demais, a gente teve um resultado Muito melhor do que a gente esperava Quando eu comecei a mandar as fotos pros meus familiares E mostrar como que ficou a parede O pessoal achou que era papel de parede Não acreditou que tinha sido a gente mesmo Que fez com papel contact, tudo cortadinho Uma dica que eu tenho que Pra falar pra vocês, é que Quando vocês forem fazer as nuvens Tente cortar elas O mais redondinho possível, sabe Tenta fazer essas curvinhas aqui O mais redondinho possível Porque é isso que vai dar o charme total nas nuvens Eu reparei que quando eu cortei Umas no começo Eu não arredondei muito, então não ficou, sabe Tão bonitinha conforme eu fosse Arredondando pra elas ficarem bem gordinhas Mesmo, bem com aspecto de nuvens Olha, ficou muito fofa Foi uma coisinha muito linda A gente tá muito feliz com o resultado mesmo Espero que vocês reproduzam aí na casa De vocês, tá Pra quem reproduzir Depois me marca lá no Instagram Me segue lá no Instagram E compartilha comigo se deu certo Se vocês acham que a dica foi muito bacana Eu fico muito feliz de ver Vocês fazendo as coisas E que dão certo pra vocês aí também Tem muita coisa no quarto da Valentina Ainda que eu quero fazer Tem uma prateleira que eu quero colocar aqui Que eu estou fazendo também No passo a passo, devagar É lógico que a Valentina tá aqui na barriga E está me cansando Está me deixando bem cansada Mas eu tô fazendo as coisas Tudo certinho Depois eu vou mostrar como que está ficando O quarto da Valentina Já tô apoiada aqui no bercinho dela Não vou mostrar pra vocês ainda Vou gravar um tour aqui no quarto dela Pra vocês verem tudo certinho Então se inscrevam aí Pra vocês não deixarem de acompanhar os vídeos Ative a notificação também Que aí sempre que eu postar um vídeo novo O YouTube vai mandar pra você esse vídeo E você pode correr aqui no canal Acompanhar tudo certinho Espero que vocês tenham gostado Gente, o vídeo é esse Um beijo muito grande Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E fui! Tchau, tchau! 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 E aí